Mais uma tragédia atinge a indústria têxtil de Bangladesh, que está sob os olhos do mundo inteiro por causa das precárias condições de segurança e dos baixos salários. Depois do desabamento que provocou a morte de mais de 900 pessoas perto da capital, desta vez foi um incêndio que atingiu uma confecção em Dhaka. Pelo menos 8 pessoas morreram, entre elas o dono da fábrica e um policial. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. O incêndio foi na noite desta quarta-feira, quando a maioria dos 300 operários já tinha ido embora. As chamas atingiram partes do primeiro e do segundo andares, onde funcionava a fábrica, e partes do terceiro, que abrigava apartamentos. Os bombeiros demoraram mais de três horas para controlar o fogo. As vítimas morreram intoxicadas pela fumaça, aparentemente quando tentavam sair do prédio. Um dos mortos era justamente o dono da confecção, que participava de uma reunião no local. Um dos funcionários disse que o incêndio pode ter sido provocado por um curto circuito. De acordo com a imprensa local, o sistema elétrico da fábrica tinha acabado de passar por uma reforma. O incêndio se soma a uma série de tragédias, que vem atingindo a poderosa indústria têxtil de Bangladesh, que abastece grandes multinacionais do Ocidente. O setor é responsável por 78% das exportações do país. Mas as condições de trabalho dos operários são péssimas, e têm provocado protestos dentro e fora do país. Há pouco mais de duas semanas, houve o desabamento de um prédio de oito andares, onde funcionavam várias confecções. Foi o maior desastre industrial da história de Bangladesh. Ontem, o governo anunciou o fechamento provisório de 18 fábricas-textes, por motivos de segurança. Obrigado. Obrigado.